Menor engraxate, levando a vida no sapatinho Me falam qual começo se nosso começo é um tropeço com eles nos desejando fim É tanta falsidade nas ruas, até eu super engano aqui, já não sei mais se é o que é Faço falar mal do corre dos outros, se tu fez sua caminhada de Nike no pé Se é proliferar a maldade, qual o motivo da sua existência? Pode ler todos os livros assistidos E aí pessoal, beleza? Aí meu slogan é aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 Eu insisto que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas Essas imagens ficam armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz um tempo mudar rima, mas a rima não muda Isso é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando E CH também, outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar tem seus ragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Ei, eu sou sobrinho de outra batalha Já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um MC tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Na batalha Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ei, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Oh, eu sou do cabelo do tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fudendo Esse é o fã sub As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou sensar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima Faltou petróleo no óleo, mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra andar a subida O meu morro é foda, sobe no cais Ei, oou... Dá até bateria, mas quando você rima Remetendo o passado Fiz tua história de fracassado Mais rápida que esforçado Então, fiz ser conhecido como um bom perdedor Então te bato de novo Isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode O quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo Quando é na roda Pois sei quanto você pode Você não é capaz, tomando pau até hoje Eu sei que você pode mais Você não é meu aliado, demorou Pode ser o legado de um fracassado Esse cara que corre perigo Vai pra SP e cai no Santa Cruz Depois você fala comigo Vai falar, nossa também Eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia Suave vai adiante Roda no DF, no RJ e leva o trato Roda no DF, no RJ Pode crer, mas eu fiz em uma semana Você demorou quatro meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei, mas fiz com excelência Então, liga pra tu Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Depois do que você tá treinando, eu tenho tudo na mão Não, não, suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui Eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o CH Dudu foi pro nacional Mas era pra ele tá lá Ele tá lá Mas não consigo passar do Dudu Então por que não dá? Toda vez que nós achamos Você pode eu não gostar pra te parar Agora o tempo passou Você não tem requisito O tempo passou, mudou Agora eu sou o favorito Bate de frente, rapaz CH nesse ano Fez por merecer e trampou mais Toda vez que eu tô vendo o Dudu Você tá ligado, é uma noite de filme Ele já chega citando contoso Luzão até vários anime Só que nada é verdade Eu fecho um show Você tá com pouco sorriso e cara fechada Pra quem tem flow de toque o gol Bundão Só pra você poder entender No caso eu vou fazendo a rima E você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você Você fala que isso é monstro Com certeza Tá distante e longe Você nunca vai pintar na frente um King Kong Qualquer anime na nossa realidade é um saco É Tokyo Boys, pergunto VK Qualquer monstro eu mato Sem Godzilla, chama a família toda Eu dominei o palestra do macaque que se foda É, é Eu chamei o César pro meu lado Ele pegou o outro trono Achou que tava muito fraco E o Zulusão era um gorila Vem correndo, é o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade eu tô com meus irmãos O planeta é meu E você não pediu permissão Por isso que eu digo agora você não tá dominando sua sessão E se no caso eu sou um macaco gigante e eu piso em você vacilão Yeah, yeah Não pide permissão porque era fraco E essa é a dominada do planeta dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse só você seria nada Seria nada Essa daqui é a dominação Essa daqui é a dominação independente do verso Cê tem que entender a sessão Se não pede permissão Aonde cê vai chegar Não aprendeu nada com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais E como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta Você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe meu, meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora e vim na final te peitando É, é Não tem um problema mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais legado Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final na primeira vez No seu estado Não tá lembrado É que todo mundo que é de fora Lá fora Sempre é garfado Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Você pode parar, tá ligado Nessa fita mano Eu vou falar pra tu Hoje sua cara vai sair degolado Nada animado igual tu, 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 yeah Tu, tá ligado isso que eu te falo Pode vim caraco Você eu não me abalo Tá ligado mano Você é tão desprezível Quanto a água que escorre no ralo Tá ligado mano Eu vim lá de SP Só que eu vivo Agora tá que trouxa que eu tô pronto pra te responder Ah, ah, ah Que normal Vem de bicicleta que eu tô de antipedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rimo Eu destravei a parapal Tutu, tutu Eu tenho Dudu e Edu E agora Meu mano eu espero Falou que não é igual Dudu e Edu Mexigo Cê é duro pra caralho Mas é doce igual barba de caramelo Ai, tô puta que pariu Faz um tempo que eu não falo Com meus mano ou eu falo com o Brasil Esse cara é muito chato pode pá Era um caramelo Mas mandaram cueca melada para cá Nada a ver Tá ligado nessa você vai se fuder Falou de parafal Eu não fico descalço Meu flow é parafal Papapapapara falso Tá ligado? Então entende o que eu te digo Vou mostrando mano qualidade e eu carrego Quero que se foda nessa guerra eu não me entrego Amasso você Suas rima e seu ego Cês entenderam parafalso Eu entendi bem alto o que você falou É para parafalso Tô me movendo bem Você tá tudo davado Eu acho que funcionou Ai! Que triste, triste Cê põe o dedo e eu te dirizei no beat Ô Kralke Vê se eu te ensino Calma que Dudu rimando Porque só é quatro fit Não funcionou porque o falso tá andando Tá ligado mano Nessa eu vou descolachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa E depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima É clássica Calma é o caralho Cê quer falar a verdade mano No meio dessa plateia Não fala a verdade Pra todo brasa Eu falo em mal de você Porque é um playboy Me repete o dia que eu dormi na sua casa Hein? Filha da puta mesmo Se é pra escutar Eu vou gritar Se sim que quer gritar Eu vou gritar Mas se é batalha Os que é porrada Fala quantas coisas que é trocar Yeah Vem geral Então demorou Yeah Yeah Uou 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 Tempo Yeah Falou que eu sou playboy Tá ligado? Só comprava mano quando o seu nível cai Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí Filho de uma sorteira que ainda cresceu sem pai Tá ligado? Então eu sigo nessa fita Tá ligado mano? Eu vou na batida Cara já arrima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Ae, ae, ae Eu cresci lá na doze Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de playboy Ah! Seu descriaçado Enfia porra no do seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro ser tão chato pra caralho Calma, calma, calma Calma Falando de gaia é herança Mano cê não pegou essa parada Tô herdeiro maldito Tô herdeiro de tudo Tô herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra prima Da é Césio Que é de Césio Estilo a caro Boleias, rima Acabando Acabando Tricitando Capitando É tudo que desejo Tá trabalhando O céu não tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Falando de nação Não vou ter que ficar usando esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Cê já gagueja aqui dentro Eu sempre meto o botão Meu paciente arrombado Ei, cê tá achando que eu vou fazer diferente Quando você sair do limite do meu estado Nunca Sabe que eu sempre Você é seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu sou seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar geometra O segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Eee Oh, 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 oh Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou não pôr esse de rota Alguém pega o joio e o trigo, óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a barra O CH pra esquecer do palco e eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se do processo Na verdade fala de nacional tentando para ser morrindo. Dez,六o fera' do pau. As derrotas cega já tá somando. Uma, duas, seis, com vários números, Porque agora de novo eu ganho. Não, 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 tá contando como as demais não contando? Não, não, não. Tipo, esqueci de falar, mas tanto que nós não vão transformed. E questão de exaltar, não é questão de você ser a menor. Pois enquanto eu vou ser com um tiq, vivendo como inimigo, você vai perder pra se só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo. Já loucou pra bretutar, que pra vocês eu não sou nada, a parada. É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar rodando essa equiprada Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rapaziada, obrigado de coração pelos 518 mil inscritos 1 aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 Amém, se isso que você mais gosta aqui do canal Rimas Vlog HD Rapaziada, tamo junto É nóis, falou Rimas Vlog HD